Capítulo 3 Enquanto o cristão caminhava solitário, divisou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção e calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavaleiro era Senhor Sábio II o Mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande e também muito próxima de onde vinha cristão. O homem já sabia algo sobre cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada. Não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor, sábio segundo o mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros egemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com o cristão. Como então, bom homem, você parte assim, apressado e tão carregado? Disse ele. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar, respondeu o cristão. E se o Senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita adiante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei o modo de me livrar deste pesado fardo. Você tem mulher e filhos? Tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim, é como se não o estivesse. Você acaso me ouviria se eu lhe aconselhasse? Se for bom conselho, certamente, pois ando precisando mesmo disso. Eu o aconselharia, então, a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará paz em sua mente. Só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu, disse sábio segundo mundo. É isso o que busco, exatamente livrar-me deste fardo pesado, mas não posso tirá-lo de sobre os ombros. Tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo este caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se do seu fardo? Perguntou o sábio. Um homem que me apareceu, pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é evangelista. Eu o amaldiçoo por esse conselho. Não há no mundo o caminho mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou. E isso você mesmo vai descobrir se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo, como percebo? Pois estou vendo a imundície do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam este caminho. Sim, ouça-me, acrescentou o sábio. Sou mais velho que você. É provável que, no caminho, você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. Talvez elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvidos a um estranho? O cristão respondeu. Este fardo, às minhas costas, é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não, acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me do meu fardo. Mas como afinal veio-lhe este fardo? Respondeu o cristão, lendo este livro que tenho nas mãos. Hum, já imaginava, disse o sábio. O mesmo ocorreu a outros fracos, que metendo-se com coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só castram os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas os levam a aventuras desesperadas para alcançar. Nem eles sabem o quê. Eu sei o que eu quero alcançar. Alívio deste meu fardo pesado. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me, poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja, sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão. E tem mais, em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria. Respondeu o cristão, roga o senhor que me revele este segredo. Ora, em uma vila distante, chamada Moralidade, mora um cavaleiro cujo nome é Legalidade. Homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros, como o seu. Pelo que sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, continuou o sábio, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. É a ele, como o disse, que você deve procurar. Ele vai ajudá-lo prontamente. Sua casa não fica a mais de um quilômetro e meio daqui. Se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito chamado Urbanidade, é tão perito nisso, a propósito, quanto o próprio idoso pai. Garanto-lhe, que ali você poderá encontrar alívio de seu fardo. E digo mais, acrescentou ainda, se você não estiver disposto a voltar para sua antiga casa, como de fato eu não desejaria que você fizesse, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos em instalar-se nessa vila. Nela, há hoje casas vazias, e você pode conseguir uma delas por um preço razoável. Ali você também encontrará mantimentos bons, baratos, mas o que tornará sua vida mais feliz é que, com certeza, encontrará vizinhos sinceros, confiáveis e educados. Ora, cristão se viu um tanto indeciso, mas logo concluiu que, se era verdade o que lhe dissera o cavaleiro, a melhor atitude a tomar seria aceitar o seu conselho. Então respondeu, Senhor, que caminho devo tomar até a casa desse homem honesto? Você está vendo ao longe aquela alta colina? Estou vendo sim. É para lá que deve seguir. A casa dele é a primeira que você avistar. Assim, cristão desviou-se de seu caminho para ir até a casa do Senhor Legalidade em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta e, além disso, a encosta mais próxima do caminho prendia a tal altura que cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinha um lampejo de fogo e cristão temeu vir a ser queimado. Suava e até tremia de medo. Então começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do Senhor Sábio segundo o mundo. Viu então que evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. Evangelista se aproximou mais e mais e chegando até cristão olhou-o com o semblante severo e temível. O que você está fazendo aqui? Cristão não sabia responder permanecendo calado diante dele. Você não é o homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Sim, senhor, sou eu mesmo. Não o instruí que seguisse o caminho que leva a portinha estreita? Sim, senhor. Então como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Encontrei um cavaleiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali adiante eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Quem era ele? Parecia um cavaleiro. Conversou bastante tempo comigo e afinal conseguiu me convencer. Então vim para cá. Mas quando me deparei com esta colina vendo como se debruça por sobre o caminho de repente parei com medo de que caísse sobre minha cabeça. E o que este cavaleiro lhe disse? Bem, ele me perguntou onde eu ia e eu lhe contei. E o que mais ele lhe falou? Perguntou se eu tinha família e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas que já não encontro prazer em minha família como antes. o que ele lhe disse então? Ele mandou que me livrasse rapidamente de meu fardo e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse também que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele em que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavaleiro que sabe como aliviar esses fardos. Então acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro esperando logo me ver livre do fardo. Mas chegando aqui vi as coisas como são e parei com medo como disse do perigo. Agora não sei o que fazer. Então continue parado para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. O cristão permaneceu ali tremendo. Cuidado não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aqueles que o advertia na terra não escaparam quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus Hebreus 12 25 E disse também Ora mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele Hebreus 10 38 Depois ainda aplicou-lhe as palavras Você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés pelo caminho da paz chegando mesmo a arriscar-se a perdição Então o cristão prostrou-se aos pés do evangelista como morto lamentando-se Ai de mim estou arruinado Diante disso evangelista tomou-o pela mão direita dizendo Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem Mateus 12 31 Portanto pare de duvidar e creia João 20 27 Então cristão ganhou um pouco de alento e ainda tremendo como antes se pôs de pé diante do evangelista que lhe disse Preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou O homem que você encontrou é um sábio segundo mundo ele é assim chamado e com justiça porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo portanto sempre vai a igreja na cidade da moralidade e em parte porque ama acima de tudo essa doutrina pois o salva da cruz como a índole desse senhor sábio é carnal ele procura evitar meus caminhos embora corretos Ora continua o evangelista há três coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente primeiro o fato de ele ter desviado você do caminho segundo o fato de ele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você e finalmente o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte portanto disse ainda evangelista você precisa em primeiro lugar abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho assim como o seu próprio consentimento pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo mundo diz o senhor esforcem-se para entrar pela porta estreita Lucas 13 24 a porta para a qual o enviei pois é estreita a porta que leva a vida são poucos os que a encontram dessa portinha estreita e desse caminho que a ela conduz é que esse homem ímpio desviou você para levá-los quase à destruição odeie portanto essa tentativa de desviá-lo do caminho e abomine a você mesmo por ter dado ouvidos a ela em segundo lugar continuou você precisa execrar o esforço desse senhor sábio no sentido de fazê-lo odiar a cruz pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito além disso o rei da glória já disse que quem quiser salvar a sua vida a perderá e aquele que o segue e ama o seu pai a sua mãe a sua mulher e seus filhos seus irmãos irmãos e até sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo o que estou dizendo é que se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte você deve odiar tal doutrina pois sem a verdade você não pode ter vida eterna em terceiro lugar disse evangelista você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz a morte mas para isso você tem de considerar a pessoa para quem ele o enviou e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fato o evangelista ainda disse a cristão aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio que se chama legalidade é filho da mulher escrava Gálatas 4 21 a 31 que está acorrentada junto com seus filhos e envolto em mistério ela é hoje este monte sinai que você temeu que caísse sobre a sua cabeça ora se ela e seus filhos estão acorrentados como você pode esperar deles a liberdade esse legalidade portanto continuou não é capaz de libertá-lo de seu fardo homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dele e provavelmente jamais o será ninguém pode ser justificado pelas obras da lei pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar do seu fardo portanto concluiu o evangelista o senhor sábio segundo o mundo é adversário e o senhor legalidade impostor e quanto ao seu filho urbanidade não obstante a sua falsa aparência sorridente não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo creia-me nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido a não ser o intento de afastá-lo da sua salvação desviando-o do caminho do qual coloquei você depois disso o evangelista invocou o céu em voz alta a confirmação daquilo que dissera que então saíram palavras e fogo da montanha sob a qual se achava o pobre cristão que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo as palavras foram estas já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei Galatas 3.10 assim cristão nada mais esperava não ser a morte e lamentava-se deploravelmente amaldiçoando-o até o momento em que encontrou o senhor sábio segundo o mundo e ainda chamando-se mil vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho sentia-se também muito envergonhado ponderando como os argumentos desse distinto senhor odiundos que eram somente da carne puderam prevalecer nele e levá-lo abandonar o caminho reto isso feito dirigiu-se novamente a evangelista dizendo o que o senhor acha ainda há esperança será que posso voltar aqui e seguir até a porta estreita não serei abandonado por isso ou enviado de volta coberto de humilhação lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem mas que meu pecado me seja perdoado o seu pecado é muito sério pois você praticou dois males abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos contudo o homem que está à porta vai recebê-lo pois demonstra boa vontade para com os homens mas cuidado para não se desviar novamente para não perecer pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa salmos 2 12 então cristão disse que voltaria e evangelista depois de beijá-lo sorriu-lhe desejando-lhe sucesso cristão partiu apressado não falou com homem algum pelo caminho e se alguém o interpelava tampouco lhe dava resposta seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do senhor sabe segundo o mundo e pra você que chegou até aqui meu muito obrigado espero que tenha gostado dessa obra valeu mesmo seu like sua inscrição são muito importantes até a próxima leitura e não se julgou